Legendas por TIAGO ANDERSON 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 A gente viu que era muito ruim, mas não tinha jeito de fazer. Então, não estava muito ruim e sabia que ele tava aqui. Então, como eu falei, esse tomando um pouco essencial em fica em frente à casa, ele não estava parecendo que ele estava visitando e, então, ela tinha que ir embora. O que eles estavam aqui, no hotel não era. Então, eles estavam booking a sala de room, então eles não eram, não eram. Eles estão ficando com a sala de dezembro. Finalmente, a mohagali fláver. Aqui está o jamb. Olha o chileiro de chileiro. Aqui está o chileiro de chileiro. Hoje ele tem muito bem. Aqui está tudo bem. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alhamdulillah, galera, hoje em dia foi o dia 4, mas o dia foi o dia 2. As pessoas não se Programam, as pessoas precisam como são estudados, e co mais o dia 3 e tinha de ser um grupo de de um grupo, e agora temos o nosso grupo de Reina, e como é o grupo de Reina, e como é que a gente poderia fazer de um grupo, e como é que pessoas não podem falar, vocês podem conhecer o grupo de Reina, e como é que a gente não vai falar, não pode falar, mas algumas pessoas nos conheçam o grupo, mas alguns amigos não vão falar, são as pessoas e Ifors stagem, Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai ver o que vai lá? Você vai comer um bábanho? Bábanho, bábanho! Bábanho, bábanho! Amém. Então, vamos lá! Não vai lá! Então, o que ele não vai dizer, ele não vai dizer que eles falam de Davida. Então, as pessoas falam de Davida. Então, nós vamos lá, vamos lá! Não vamos lá, vamos lá! E o meu meu nome é o padrão da Bacarra. Então, vamos lá, vamos lá! . . . . . . E aí E aí E aí E aí Rays de ver. Vamos ver. Suime-Rays. Olha o que está aqui. Oh, meu amigo. Vou dar um pouco. O meu amigo, vamos fazer um pouco de um pouco. Vamos lá. Vamos começar. 3, 2, 1, GO! Vamos lá ver o que está chegando. Vamos lá. Esa é uma palestra, não era. O que está chegando lá, o que está chegando lá? Ah, isso é bem. Você está fazendo algo que tem? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Não, 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 não. Eu vou fazer um vídeo bom! Olha aí! Padam, irmãos! Inat, irmãos! Você sabe que ele é um padrão, que ele é um padrão. Não, 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 não. Não, não, não. Aqui está. Aqui está. Aqui está o filme. Aqui está o filme. Você não está comendo. Aqui está o meu pai. Mas eu não tinha muita coisa, vamos lá. Gente, nós já fiz um grande fãn, nós estamos fazendo uma grande coisa, então vamos lá. Dada, dada, dada! Dada, vamos lá. Dada, vamos lá. 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 Dado. Ou é muito? Vamos lá. Vamos lá? goate! Vamos lá. Dada, vamos lá. Dada dela, aqui está descartado. Dada, vale тер nenhum tempo, não se vocêve lá? Vamos lá. Legal,fulfim... Nós estamos indo para o hotel. Festa é umaetra depois de lunch. É hoje, até tarde. Deixamos nós dois lá. Você pode compartilhar meus videos para ver nos vídeos. E eu fiz aquela emporra para nós. Nós estamos desenvolvendo o Silambossal, mas Gossal está em uma rígara. Muito obrigado. Então, vamos fazer a video. Guys, Gossal está fazendo uma pessoa diferente. Ventos dias brilhantes. Tenemos um vídeo inteiro. Gente, mas eu preciso... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí